Alô, crazy people do programa Alto Falante. Vida longa pra vocês, 25 anos de boa música. Quer mais do que isso? Olá, olá, bem-vindos a mais uma enciclopédia do rock especialíssima. Fala, Bela. Uau! 25 anos, quem diria, cá estamos, únicos integrantes da formação original, né? Como a gente costuma dizer, com as bandas, né? Desde o primeiro programa, né, Terence? Isso é um motivo de muito orgulho. E a gente tem também que lembrar de todos os profissionais que passaram pelo programa, que contribuíram com vários quadros, apresentadoras, foi muita gente, né? Muita gente. Melhor a gente não citar nomes pra gente não cometer nenhuma injustiça. Não, de jeito nenhum, mas foram pessoas maravilhosas que contribuíram demais e cá estamos nós dois sobreviventes. É isso. A data oficial, pra quem não sabe, dia 8 de junho, né? Caiu no meio da semana. 8 de junho. De 1997, aí na ocasião, um sábado, 5 da tarde. Isso, era 5? 5 da tarde. Eu lembro dos três primeiros programas que eu fiz, a enciclopédia. Ten years after. Ozzy. E? Metálica. Uau! Acabou de passar aí, mas a sua entrada no programa, muita gente não sabe, tem a ver com uma super banda mineira que podia ter, enfim, feito sucesso internacional. Às vezes, sucesso é aquela combinação sorte, mercado e tal. Não aconteceu isso, mas não deixou de ser uma super banda e fez o link, né? Pra que você, pra que a gente se conhecesse e tal, e você viesse parar no programa. Essa aqui. Pra quem não conhece, uma das grandes bandas de hard rock e metal de Minas pro mundo, né? De Minas pro mundo, sem dúvida alguma. Eu tive um prazer imenso com essa banda aí, porque eu não conhecia, né? E foi em 1986 que eu já estava na Rádio Terra, né? Eu já era seu ouvinte. Ai, que bom, hein? Pô, bacana demais. E, né? Eu entrei pra Rádio Terra em 85. Em 86, aconteceu um negócio muito bacana, cara. Bacana pra mim. Não é porque o diretor da rádio, que era o José Augusto França Queiroz, ele teve, por problemas particulares, ele teve que sair da rádio e me indicou. Eu ainda era verde no rádio, completamente verde. E ele falou, não, mas você que sabe tudo da Rádio Terra, ele me indicou pro dono da rádio e tal. Vou pôr ele de diretor artístico. E aí foi que eu aprendi mesmo, né? E nessa época, aí o povo, eu já apresentando o programa, o rock que a terra não esqueceu. Clássico, super clássico. E aí o kamikaze me procurou, eu ouvi o... O EP, na verdade, não era esse disco aqui ainda, era um EP com quatro faixas, né? Com quatro faixas. Eu tenho ele, uma raridade. Machado de Guerra, Força Motriz, agora é com você. E trilha do metal, trilha do metal abriu o disco. Exatamente. Então, o diretor-geral da rádio, quando eu mostrei pra ele a música, Machado de Guerra, o Zancar Duarte, viva Zancar, o cara que me pôs no rádio e me fez trilhar essa carreira que eu estou aqui até hoje. Só de rádio e televisão eu tenho 30 e nem vou falar quanto, não. E aí, muito pesado pra Rádio Terra, e numa tarde eu insisti com ele, falei, essa música é maravilhosa. Ah, então se vira, põe lá na sua programação. E a música estourou na rádio. Nós tínhamos um programa que era de 5 a 7 da noite, mas acabava com a Hora do Brasil, famigerada. Popline. Popline, eram as mais pedidas do dia. Essa banda aí com a música Machado de Guerra, eles ficaram quase um ano em primeiro lugar. Chegava 5 pra 7 da noite e agora a mais pedida do dia, Kamikaze, Machado de Guerra. E era dia após dia. Vinha a menina, né, com os pedidos, a telefonista. Machado de Guerra tinha assim, aquelas cruzinhas. E as outras, mesmo. Com certeza eu tive culpa nisso, eu e minha turma, porque o que a gente andava, eu não dirigeia na época, nem podia tirar carteira, mas tinha um amigo meu que, quando o pai liberava o carro, a gente foi a vários shows do Kamikaze no entorno, eles faziam muitos shows em sítios, né? Eu peguei aquele começo da tribo de solos, enfim, acompanhando. E era uma banda realmente de cair o queixo, né, ao vivo também. E com o Machado de Guerra tocando no rádio, teve essa coisa também de um orgulho, né, de ver uma banda mineira com uma musicaça dominando as paradas, né, sendo a mais pedida numa rádio daqui, começando a fazer um sucesso e sendo falada fora do estado também, né? Essa música é tão emblemática. Um hino, né? Eles falam, um hino do metal mineiro, né? Um hino, exatamente. Um hino do metal mineiro, né? Muito obrigado. Um hino do metal mineiro, né? Em? Oh, yeah. Se inscreva no canal Até hoje, quando eu escuto, eu arrepio, aí passa aquele filme na cabeça, né? Eles falam, nó, eu tive o prazer de lançar essa música, essa banda, dá pesada mesmo. A gente falou do EP, que eles lançaram o EP, né? Com o Machado de Guerra e mais três músicas. Aí esse aqui já foi o disco cheio, foi o esperado disco cheio na época, né? O LP, né? O LP, né? Isso. E que tem a história, que é um amigo meu, né? O Tanando, de Três Corações, grande abraço, grande guitarrista, né? Muita gente dos músicos da mesma geração conhece, convidam o Tanando, né? Sem dúvida. Pra subir no palco, é um guitarrista incrível. Ele meio que deu a dica, né? Ele sabia que eu gostava muito da enciclopédia, do que você fazia no rádio, na verdade. E falou, cara, você tá começando o alto-falante aí, e aquele cara da Rádio Terra, né? Eu já tinha te contado essa história, mas os telespectadores não sabiam. Ele falava, cara, dá um toque. Eu falei, ah, não custa, né? Famoso não, eu já tenho, né? Deixa eu saber se esse cara se interessa. Porque você pensou que eu não ia interessar. Não sei, é. Coisa de rádio, TV, se você gostaria de fazer TV e tal. E aí o Tanando, juntando todas essas peças, ele fez a letra de uma das músicas desse disco, né? Que é a única letra do kamikaze em inglês, né? You can blow it with your fingers, né? Você assistiu as gravações, né? Eu estava lá pra ver a gravação dentro do estúdio do JG. Produção do Chico Neves, né? Grande nome da música brasileira também. Produziu grandes discos, né? E produziu esse aqui, né? Foi um barato ver a gravação ao vivo, assim, dentro do estúdio. Aquele clima o dia inteiro, a tarde inteira, a tarde e a noite. E a gente gravando, quer dizer, eu assistindo. Foi sensacional, inesquecível. Muito bom. Isso aí, vamos... Tem muita história pra contar. Vamos direto a uma música. Não vai ser Machado de Guerra. Infelizmente, essa música não ganhou clipe, né, Falabella? Mas teve um clipe produzido pela equipe da Rede Minas. Na época, o Lucas Bambosi, o videomaker, né? Ele estava na TV Minas. Tanto que no final do clipe, aí vocês vão ver a assinatura. Gravado na Serraria Sousa Pinto, antes dela sofrer aquela reforma e tal. O blues de ninguém, que é do Paganini, né? Marcelo Pagão, o Paganini. Mora nos Estados Unidos hoje, né? Não, mora na França. França, França. Ele mora fora, né? Ele mora na Normandia. Ele já me ligou, falou, tô morando aqui perto daquelas praias que teve a invasão do dia D. Aliás, foi ontem, né? O aniversário da invasão. Ele tá morando lá. Achei que é os Estados Unidos. Inclusive, está em excursão pela França. Vai pra Paris agora, que eu tô me comunicando com ele. E depois vai rodar ali. Holanda, Bélgica. Vai pela Europa afora. É um tremendo músico, né? Pagão. Toca tudo, né? Toca tudo. Toca tudo. Teclado, guitarra e etc. Tudo. Blues de ninguém. Ele toca o órgão. É, certo. Um Ramon. Fuda pesada. Pagão. Pode crer. Então, você vai anunciar a música, por favor, na enciclopédia do rock, Fala Bela. Então, Kamikaze. Então, com vocês agora, uma das maiores bandas brasileiras de hard, heavy metal, de todos os tempos. Kamikaze. Blues de ninguém. Por quê? Blues é pra quem merece. Na verdade, a gente não fica pensando em tal estilo musical, essa coisa. A gente tem uma influência blues de um tempo pra cá, depois do segundo disco. Mesmo no segundo dia, já tinha blues de ninguém e tal. Vamos lá. Vamos lá.